De acordo com o delegado que investiga o caso, o secretário de meio ambiente, Jackson Miller, era sócio oculto de uma das empresas investigadas. Segundo a polícia, o esquema funcionava assim. Construtoras eram coagidas a contratarem os serviços de empresas que pertenciam a servidores públicos do alto escalão. Caso contrário, eram punidas com a demora na emissão da licença ambiental. Em alguns casos, o pedido era até negado. A suspeita é de que só com essa prática, os servidores tenham fechado até 8 milhões de reais em contratos. Mais de 130 policiais foram às ruas de Cidades da Serra, do Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre e de outras duas capitais, Florianópolis e Goiânia. Esta é a oitava fase da operação, que apura fraude em contratos feitos pela Secretaria de Meio Ambiente. A operação Caritas, que apura corrupção em parte do poder público do município. São 180 medidas judiciais cumpridas simultaneamente por 130 policiais civis. Entre os alvos da operação estão servidores públicos. Dois deles foram afastados preventivamente dos cargos por 120 dias e quatro de forma cautelar por dois meses. Os salários ficam suspensos enquanto estiverem fora das atividades. Foram apreendidos documentos e carros nas casas e empresas dos suspeitos. A justiça bloqueou imóveis e a quebra de sigilo telefônico dos investigados.